Nesse livro vamos aprender que o tempo não é nosso inimigo, mas sim nosso aliado, e que existe tempo para todas as coisas, como já havia dito o sábio Salomão. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo o propósito, tempo para tudo o que acontece. Eclesiastes 3, 11, 17. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Devemos saber que o tempo de vida aqui é apenas um prefácio da vida que teremos na eternidade. Portanto, a vida aqui é um ensaio, o espetáculo será na eternidade. Como disse o poeta Fernando Pessoa, somos cadáveres adiados. Então convido você a entrar de corpo e alma nessa história e se identificar com seus personagens. Minha oração é que esse livro, pregação, ministração da palavra de Deus aqui lhe abençoe, assim como tem abençoado muitas pessoas que já ouviram e se aventuraram nessa emocionante história que vamos começar agora.